E aí, pessoal, tudo bem? Agora eu vou corrigir com vocês a questão número 26 do Caderno Amarelo de Linguagens. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer. Para ter posto esse vestido, não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul. Mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo. Caro Watson, elementar. O que ela quer sou euzinho. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? Bom, esse poema é da Angélica de Freitas e está no livro Um útero é do tamanho de um punho, tá? Então, essa poesia, esse poema, ele é bem legal porque tem um eu lírico que é um homem e que ele está falando sobre a escolha de roupa de uma mulher e de como aquela escolha da roupa dela foi única e exclusivamente para ele. Então, tem um homem aí, um eu lírico com ego extremamente inflado, que ele acredita que a escolha da cor vermelha no vestido da mulher é unicamente para provocar ele, para tentar ele e não porque ela simplesmente quis usar um vestido vermelho, porque ela se sente bem de vermelho. Então, vamos ver o que a questão nos pede. No processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa. Então, aqui a gente vai ter que analisar esse homem do nosso eu lírico e ver o que ele está representando com essa fala, com esses pensamentos que ele traz. Letra A. Hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. Hipocrisia aqui seria uma falsidade do discurso, então um discurso falso que é alicerçado nesse senso comum de que a roupa faz a pessoa, né? No caso, então, por exemplo, se uma mulher está com uma roupa curta, ela merece ser estuprada? Se uma mulher está se vestindo toda de vermelho, com vestido sensual, enfim, ela quer se vestir para o homem? E não é a verdade, né? Ela pode estar se vestindo porque ela simplesmente gosta de se vestir daquela maneira. Então, sim, tem essa hipocrisia nesse discurso que é muito senso comum e que é um discurso que não acontece, por exemplo, com a vestimenta de homens, né? Apenas com a de mulheres. Letra B. Mudança de paradigmas de imagem atribuídos à mulher? Paradigma é um padrão. Então, existe esse eu lírico faz uma mudança desse padrão de imagem atribuído à mulher? Não, ele não faz. Na verdade, ele contribui para essa imagem padrão que se tem de que a mulher se veste para o homem, que a mulher se veste para atrair outras pessoas. Letra C. Tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Preceitos seria a tentativa de estabelecer regras e normas de uma psicologia feminina, que seria o entendimento da cabeça de uma mulher, que é um tema um pouco desconfortável porque tenta colocar todas as mulheres na mesma caixa, né? Então, ele não está tentando entender, de certa forma, essa caixinha de mulheres. Ele, na verdade, só está continuando uma coisa que ele aprendeu, um senso comum, né? Letra D. Importância da correlação entre ações e efeitos causados. Não, porque a gente não tem, em nenhum momento, uma fala dessa mulher que o eu lírico está se relacionando, né? A quem ele está se referindo. Então, a gente não tem como saber quais são as ações e os efeitos que essa mulher pretende. A gente só tem, na verdade, a visão dele. Letra E. Valorização da sensibilidade como característica de gênero. Não, ele não valoriza a sensibilidade dela de nenhuma forma, né? Então, esse eu lírico tem uma identidade que está representada pela letra A, que é uma identidade hipócrita do discurso alicerçado sobre o senso comum. Certo? Espero que tenha ajudado vocês na correção dessa questão. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.